Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou dar três truques secretos para você utilizar na plataforma do YouTube. Um deles é para você ver filmes no YouTube, o outro é para você ver conteúdo secreto no YouTube e o outro é para você utilizar um navegador que talvez facilite a navegação no YouTube. Vamos lá para os truques? Roda a vinheta! Bom galera, muita gente não sabe, mas o YouTube é uma plataforma que tem muitos filmes que são liberados, muitos filmes dublados e grátis. Filmes de faroeste, filmes de ação. Para isso basta você digitar hashtag filme completo, fazer essa busca hashtag filme completo, que para mim é a forma mais fácil de procurar esses filmes, ao invés de você estar digitando o nome do filme e dizendo que quer um filme dublado. Com essa hashtag você já encontra todos esses filmes. Inclusive você pode colocar essa hashtag e depois colocar o gênero que você quer. Por exemplo, hashtag filme completo romance, hashtag filme completo ação, hashtag filme completo faroeste. Também vai puxar vários filmes aí. Segundo truque secreto que tem no YouTube, muita gente não sabe, é que o YouTube libera também conteúdos de nudez. Muita gente não sabe, mas o YouTube é uma plataforma que é muita diversidade. Tanto o conteúdo para criança quanto para adulto, ela tem também esse tipo de conteúdo que é nudez. Mas para acessar esse tipo de conteúdo, ele tem que estar logado com a senha. Se não tiver logado com a senha, não vai pegar. Além disso, cada dispositivo que tiver acessando esse tipo de conteúdo, ele tem que estar com o modo restrito desativado. Que já vem por padrão, inclusive, no YouTube. Então, se você quer proteger as pessoas, a família aí, desse tipo de conteúdo, basta você logar com a senha e ativar o modo restrito. Ou então, não logar com a senha. Muita gente não sabe, mas o YouTube libera conteúdo de nudez, desde que seja educativo, científico, documental ou algo de saúde. Ou seja, alguma cirurgia, alguma coisa documental dos índios, saúde da mulher, amamentação. Então, a nudez é liberada nesses casos específicos apenas para conteúdo educativo. Muita gente não sabe e aí pensa que não é liberado. E o terceiro truque aqui, que muita gente também não sabe, que o YouTube vem banindo aí nessas plataformas, galera. É um tipo de adblock. Adblock é um tipo de plugin que você coloca aí, ou no celular, ou no computador, para bloquear anúncios. Então, o YouTube vem bloqueando esses anúncios, sim. Categoricamente, o YouTube vem lutando contra esses bloqueadores de anúncios que retiram os anúncios do YouTube. E acabam dando prejuízo para o YouTube. Porém, até hoje, até agora, o YouTube ainda não conseguiu, ou não quis bloquear, o navegador Brave. Que é um navegador que você instala no celular também. E tem a possibilidade de, por exemplo, entrar no site do youtube.com. E aí, ele vai estar com as propagandas, pelo menos, algumas delas muito bloqueadas. O YouTube ainda não fez essa restrição do Brave. Mas eu acho que em breve, deve estar fazendo isso também. Então, o Brave ainda é um navegador que ainda consegue furar esse bloqueio do YouTube. E muita gente não sabe disso. Mas é algo que pode ser feito. E atualmente, o YouTube ainda não tomou providências para você que no futuro ele tome essas providências contra esses bloqueios de anúncios. Beleza? Então, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido essas três dicas secretas do YouTube. Se você quiser receber mais novidades, você se inscreve aí no canal. E se gostou do vídeo, não se esquece de deixar o seu joinha. Beleza? Eu vou ficando por aqui. E até a próxima.